Música 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 Mamãe, socorro! 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 Música 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 Meu Deus Já escureceu e nada da Isa voltar Isso que eu falei pra ela não demorar, né? Ai gente, vou ter que ir atrás dela Oi gente Tô aqui super preocupada Eu falei pra Isa brincar lá no parquinho Mas não voltar tão tarde Só que acontece que eu já tomei banho Já escureceu e nada dessa menina aparecia E pior, quando eu tava no fimzinho da tarde Eu parecia Parecia que eu escutei a voz dela, sabe gente? E chamando assim, gritando Só que quando eu desci aqui embaixo Não tinha ninguém, não tinha nada Então eu achei que era coisa da minha cabeça Só que agora eu tô achando que pode ser alguma coisa com um vilão, pessoal Que alguém aprontou alguma coisa com ela, não sei Ou pior, né? Pode ser aquelas coisas de OVNI, ET Que daí eu tenho mais medo ainda, gente Então, acho que vou procurar ela no condomínio E eu resolvi gravar pra vocês participarem junto comigo, pessoal Vamos lá Pessoal Eu vou de carro Porque eu acho que tem mais chance de encontrar ela Porque às vezes ela pode estar voltando E tá no caminho, né? Então eu vou indo lá E vocês se virem qualquer coisa e me avisem, tá bom? Ai, gente, mas tô preocupada Porque a Isa, às vezes, ela esquece do horário mesmo, sabe? Se atrasa Mas hoje eu tinha falado pra ela não demorar e voltar de dia E agora já escureceu, né, gente? Ai, meu Deus Essa Isa me deixa preocupada Aliás, os filhos deixam a gente muito preocupado várias vezes, né? Tá vendo pelo caminho Tá vendo uma moto Mas a Isa tá a pé, pessoal Ela vai vir caminhando A segurança Não disse nada Acho que não viu nada então também, né? Ai, gente Tá tudo já escuro Anoiteceu bem Não é nem fimzinho da tarde, né? Agora já tá escuro mesmo E o que vocês acham que a Isa tá aprontando, hein? Ou pior, vocês acham que alguém aprontou com a Isa? Ai, gente Tem bastante construção, mas... A Isa não é de ficar entrando assim nesses lugares sem mim, né? Quando a gente vai investigar vilão, alguma coisa Até tudo bem, né? Mas sozinha ela não vai Sei lá, às vezes encontrou alguma amiga lá no parquinho e tá distraída também, né? E eu aqui toda preocupada Ai, não sei mais que ela esteja lá, né? Pessoal Cheguei aqui perto do parquinho Mas parece que já não tem mais nenhuma criança Ai, gente Onde que é Isa se meteu? Vou virar a câmera pra vocês me ajudarem a procurar ela, tá bom? Olha só Não tem mais ninguém, né, gente? Às vezes a criançada fica aqui de noite, sabe? Mas, ó... Tá super vazio agora Clube do Vovô lá na frente Também não tem ninguém Vou olhar mais de perto Mas acho que a Isa não tá aqui, não Isa! Tem gente lá do outro lado, na casa, mas... Nada da Isa, só alguém saindo Parquinho aberto aqui, né? Alguém saiu sem fechar Mas não tem ninguém, não Isa! Ó... Nosso carro lá E nada da Isa Ai, gente, e agora? Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês Pessoal, e agora? O que que eu faço? A Isa não tá aqui no parquinho Não vi ela na volta Fiquei olhando no caminho Que geralmente é o caminho que ela volta ali E nada Não sei agora Pessoal Tô achando que tem coisa a ver com vilão Ou com aqueles extraterrestres Então talvez seja o caso de eu ir lá na floresta, né? Ai, meu Deus Já que agora eu tô sozinha Vou ter que ir lá, gente Não sei se eu olho ali no clube do vovô Mas tá tudo apagado também Vamos ali dar uma olhada, né? Por via das dúvidas, melhor olhar Vamos lá Ó, tô chegando aqui perto Tem um banheiro ali Mas também não tem ninguém E a Isa não gosta de usar banheiro fora de casa Então... Acho que ela não usa aquele dali Mas ó... Não tem ninguém aqui Esses negócios de ginástica também não tem Isa Ai, que susto, gente Mas aquela luz ali é das bebidas Isa É, gente, não vai ter jeito Vou ter que ir lá pra floresta Mas eu vou de carro porque a floresta é um pouco longe daqui Ó... Tudo vazio É, gente Vou lá então Ai, gente, vou lá, me desejem sorte, né? Gente... Cheguei aqui na floresta Só que eu converso pra vocês que eu tô morrendo de medo Porque eu nunca vim aqui sozinha Ainda mais depois que os ETs apareceram Mas eu preciso encontrar a Massudinha E se ela estiver aí, pior ainda Porque ela deve estar com muito mais medo que eu Então vamos lá, por favor, torçam por mim Me deem força, vamos junto, gente Desci do carro, pessoal Por enquanto Nada de anormal A noite tem que estar bem bonita Não sei se vocês conseguem ver que tem bastante estrela no céu E... Nada de nave espacial Nem de vilão Nem de vilão E eu espero que nenhuma luz estranha nem aqueles barulhos estranhos Ai, vamos lá, gente Tá tendo barulho, é de coruja, gente Mas acho que se tem bichinho por aqui, acho que tamo bem, né? Ai, gente, tô tão nervosa Que bom que eu tô gravando com vocês Olha só A câmera dá uma clareada, mas tá bem escuro pra cá A única luz que tem é essa daqui, ó E aqui tinha umas luzes que estão queimadas Só tem lá no fundo Ai, gente, eu tô... Gente, fiz um barulho aqui Vocês escutaram? Ai, meu Deus, eu não vou ir perto, não Ó Esse negócio já tá aqui há algum tempo Os vilões subiam por ali, mas acho que Não subiram mais Inclusive estão bem sumidos, né? Aquele Coringa malvado Graças a Deus não apareceu mais Será? Gente, outro barulho Ai, meu Deus, tô morrendo de medo Deixa eu ver a câmera Pessoal, tá fazendo uns barulhos diferentes Não é aquele barulho de ET É um barulho... Ai, muito estranho Eu tô com medo Gente, tô morrendo de medo É um barulho muito estranho Nunca vim aqui sozinha E sabe o que eu acabei de pensar? Que talvez O que aconteceu É que esses extraterrestres apareceram E os vilões desapareceram Só que agora eu não sei Se os extraterrestres fizeram alguma coisa com os vilões Ou se os vilões só foram embora Porque chegou gente nova Ai, meu Deus, tá muito estranho aqui, gente Olha Ai, tá meio repilante, ó Se vocês conseguem ver, tá muito escuro Eu vou tentar vir aqui no claro Eu vou virar aqui, acho que se eu virar a câmera de frente pra vocês Vocês conseguem ver melhor Pelo menos tem uma luz aqui perto de mim Mas ai, gente, tá aterrorizante Deixa eu virar Olha, pessoal, tem essa luz me iluminando Mas aqui, ó Tem esses negócios pendurados nas árvores Tá cheio, tá vendo? Ai, essa floresta tá parecendo assombrada Ai, tá chovendo aqui onde eu piso Ó, aquele galho que eu falei que tava quebrado Mas nada da Isa Ó, a Isa gosta de ficar no balanço Nada Meu medo é que eu tenho que ir lá no fundo pra achar a Isa Porque lá que tava aquela luz, lembra, gente? Um dia tava rosa, outro dia tava azul Mas hoje eu não tô vendo nada Eu vou tentar ir mais pra frente Ó, tá iluminando aqui, mas não tem nada, né, gente? Vou tentar ir mais pra frente Porque era por aqui que a gente via aquela luz Tem minha luz aqui pendurada Deixa eu tentar vir por lá Ó, a luz já tá com a luz A luz do condomínio Ó Cês tão ouvindo, gente? Ai, tô vendo muito estranho Deixa eu andar rápido aqui Ai, cara, a Isa não tá aqui também Não é possível, será que ela foi na casa de alguma amiga, gente? Que às vezes tem dessa também Cadê aquelas marcações aqui do chão? Gente, aquelas marcações sumiram? E apareceu uma mulher Meu Deus, gente, não tô vendo nada? Não, acho que era aqui, ó Mas elas tão sumindo Será que é só a grama crescendo? Ou faz muito tempo que não pousa nada aqui? Se é que era alguma coisa que pousava, né? Mas, ó, gente, aquela luz não tá hoje Ouvi um barulho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mas não tem nem sinal de nada Nem daquelas luzes dos ETs Nem dos vilões Agora, gente, onde eu vou achar a Isa? Eu vou tentar ir aqui pra frente Perto do esgoto Se vocês virem alguma coisa, por favor Me avisem Ó, aqui é tudo Terreno limpo Aqui dá pra ver bem longe Não tem nada Mas aqui na floresta que é o meu medo Tá saindo bastante água aqui do esgoto, gente Mas não tem nada de anormal, né? Não, parece ser só água mesmo Mas, ó, é muito escuro lá, gente Deixa eu correr pra cá Ai, meu Deus, tô com medo, pessoal Vou vir aqui que tá mais iluminado Olha, o céu tá bem estrelado Fica muito ruim com essa câmera Mas tá bem bonito o céu, bem estrelado E nenhum sinal de OVNI Falei que eu tinha visto extraterrestre, ó Vocês tão vendo alguma coisa, gente? O zoom perde muito a qualidade, né? Vou tentar chamar a Isa Isa! Nada, nem um sol Nada, gente Pessoal, nada da Isa aqui Tá tudo vazio Nada daqueles barulhos de ET também Nenhum sinal de vilão Não sei o que fazer, gente Vou tentar mandar mensagem nos grupos Ver se a Isa tá na casa de alguém, não é possível Ai, mas eu não vou entrar naquela floresta, não, gente Sozinha E eu chamei a Isa Não vi barulho nenhum Eu acho que ela não tá aqui, gente Eu vou voltar pro carro Eu não sei, se vocês souberem alguma coisa Escrevam no comentário Eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo que dê alguma dica Sobre onde eu posso encontrar a Isa Por favor, gente Obrigada Um beijo, tchau Gente do céu, vocês não acreditam Eu acabei de chegar aqui em casa e tinha esse bilhete Diz que eu tô com uma coisa deles E eles tão com uma coisa minha Eles tão com a Isabela, gente, eles tão com a Isabela Tchau, tchau